Vai lá, fala alguma coisa aí mãe. Falar o que? Você vai gravar o carro? É, pode ser. Olha que dia, amanhã? Como é que vai funcionar o zoom aqui, velho? Aaaaah! Oi Ana Paula. Fala alguma coisa aí, tira a mão da frente. Mimi? Até a Mimi virou. Mimi?